A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A expedição Mar de Dentro, que tem como objetivo contornar de caiaque a Lagoa dos Patos, começou no dia 1º de março com os caiaqueiros Rolo Berger, Micael e João Carlos, o cigano. Passadas mais de duas semanas de expedição, os tapenses já percorreram boa parte de sua trajetória, passando por locais como São Lourenço do Sul, Rio Grande e São José do Norte. O trio tem como objetivo percorrer aproximadamente 600 quilômetros, contornando toda a Lagoa dos Patos. A viagem está sendo registrada por uma câmera filmadora especial, com a finalidade de fazer um documentário contando toda a trajetória. Bá, que fome! É uma meia-ma-noite? Está indo aí!